A polícia procurava criminosos escondidos numa região de mata do bairro Operário em Cariacica. O local é conhecido como o Morro da Mariazinha. E foi aqui que traficantes trocaram tiros com a PM. E isso foi no domingo de manhã. Por volta de 11 horas, o BME, a tropa de elite da Polícia Militar Capixaba, recebeu a informação do Serviço de Inteligência, apontando que 40 traficantes fortemente armados estavam se organizando para atacar uma facção rival na serra. Os policiais então vieram para cá e foram logo recebidos a tiros. Os criminosos abriram fogo. Começou então um intenso confronto armado. Como é uma região de difícil acesso, os policiais se dividiram em três equipes. Quase que simultaneamente, as três equipes do BME trocaram tiros com traficantes nessa região de mata. Os criminosos conseguiram fugir. E foi aí que os policiais então pediram reforço do helicóptero. O Arpia sobrevoou o bairro Operário durante o dia todo. Mas não conseguiu localizar os suspeitos no meio da mata densa. Os traficantes de Cariacica iriam atacar rivais na serra por causa dessa apreensão aí de três toneladas de maconha. De acordo com a polícia, os traficantes do bairro Operário pertencem a uma facção criminosa de Vitória. E eles iriam atacar uma facção rival porque essa facção estava enfraquecida financeiramente depois da apreensão de toneladas de maconha. Só que enquanto a polícia estava no bairro Operário, o ônibus do Transcol foi incendiado em Viana. Teve ônibus incendiado e depredado também em Vitória. O comandante da PM explicou que os ataques a ônibus não estavam ligados. O coronel Douglas Caos reforçou a informação de que traficantes do bairro Operário iriam atacar rivais na serra. O serviço de inteligência indicou que várias lideranças do PCV estariam se reunindo no bairro Operário para montarem lá, articularem um ataque na região da serra contra uma área do TCP. Foi feito um grande seco, houve troca de tiros, uma região de mata. Nós cercamos o local, com o anoitecer a nossa tropa recuou. Nesse momento que nós estávamos cercando esses indivíduos, houve uma queima de ônibus no bairro Cana Ande, um coletivo. Provavelmente para poder chamar a atenção dos nossos policiais militares, saímos daquele cerco. E se tem relação com a queima de ônibus na serra Finderense, é pouco provável. Mas nós não descartamos essa possibilidade. Nesta segunda-feira de manhã, o clima era de aparente tranquilidade no bairro Operário. Escola funcionou, os ônibus estavam rodando, o comércio abriu. O comandante-geral garantiu policiamento reforçado nas áreas onde os ônibus foram incendiados e disse também que a PM está de olho no bairro Operário. A polícia militar age não só para poder debelar esse tipo de ataque, mas também prender essas lideranças. A polícia militar age não só para poder debelar esse tipo de ataque.